Boas meus amigos, estará aqui um vídeo para vocês, o que é que estou a dar neste momento as minhas apes em relação a tratamentos. Como já vos referi, no vídeo anterior, anterior a este ou anteriores neste caso, estava com a medicação sufaprime, para quem não viu, sufaprime é uma medicação que tem antibiótico que serve para eliminar parasitas intestinais, como o acidose, dricomonas, salmonelas, ponto negro, por aí. Fafaprime, neste momento já terminei a medicação, as aves, por vezes, vão ser abaixo com a medicação, que é um antibiótico, convém dar um complexo vitamínico para fortalecer o sistema imunitário das aves. O que é que estou a dar neste momento às aves? Tudo é complexo vitamínico, esse complexo vitamínico é vitamina B, cada um. Quantos dias? No mínimo, 5 dias, junto com o Papa, o Papa já traz em si algumas vitaminas, para fortalecer os machos e as fêmeas. De seguida, irei publicar outro vídeo, da continuidade da medicação. De logo, abraço, bom filminho para vocês, vão seguindo aqui o meu perfil, partilhem os vídeos, se está em favor, venham lá as lives, que a gente, pouco a pouco, vamos trocando informações com os outros, e vai sempre aprendendo. Abraço, até ao próximo.